Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo. Gostaria de agradecer aos novos inscritos aqui no nosso canal, sejam todos muito bem-vindos. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixe seu like, deixe nos nossos comentários o que tem sido esses vídeos para você, o que tem acrescentado na sua vida, tá bom? Hoje estaremos falando sobre Raquel, quem foi Raquel na Bíblia, qual é a trajetória dessa mulher, nós vamos saber e entender melhor a história dela. Sabemos que Raquel foi a irmã mais nova de Lia e que a gente não se aprofundou muito ainda como que foi a vida dessa moça, né? A Bíblia nos relata lá no capítulo 29, no versículo 11, que Raquel era pastora, né? Ela cuidava do rebanho, ela cuidava das ovelhas do pai dela. Então assim, a gente já pode notar aí que ela era uma jovem, ó, trabalhadeira, não era preguiçosa, né? Então ela estava cuidando dos afazeres. E nesse intervalo a gente pode analisar que sempre é assim as coisas de Deus. Quando a gente está fazendo o bem, quando a gente está cuidando da família, quando a gente está cumprindo o nosso dever, Deus vem e nos abençoa pela nossa fidelidade a Ele e ainda testemunha em tudo que nós estamos fazendo. Então, quando ela estava no poço, ela encontrou Jacó. E a Bíblia diz que Jacó se apaixonou por Raquel logo assim que ele viu. E no capítulo 29, do versículo 11, fala que quando Jacó viu Raquel, quando ela tirou a pedra do poço, ele foi lá e ó, lascou-lhe um beijo. E então isso demonstra que ele logo se apaixonou por ela e estaria disposto a estar com ela. Então, Raquel logo levou ele até a casa do pai, apresentou, soube que eram familiares, né? E ali Jacó ficou, se hospedou na casa dos pais de Raquel. Mas, Jacó queria muito casar com Raquel. E o que o pai sugeriu? O pai sugeriu que ele trabalhasse sete anos pra depois se casar com Raquel. Então, para pra pensar, Raquel ficou ali se programando, devia ter preparado o enxoval dela, porque ela sabia que, dentre sete anos, ela se tornaria uma moça casada, né? Uma mãe de família, ela constituiria a própria família. Então, a gente pode observar que ela criou ali uma expectativa. Ela também amava Jacó. Mas, a gente já sabe a história que, durante esses sete anos de espera, no dia, o pai foi lá e trocou as irmãs, né? Que a gente viu na outra história do outro vídeo. Deu Lia, né? Então, a gente pode analisar aí que os sonhos de Raquel foram frustrados, né? Ela se entristeceu, ela com certeza se sentiu com muita raiva, ela se sentiu revoltada com aquela situação, porque deu a irmã e não deu ela como esposa. Então, ela deve ter ficado muito revoltada. Mas, eu acredito que ali, ainda assim, ela confiou em Deus, decidiu esperar. Mas, o que que Jacó propôs? Olha, ele amava tanto essa mulher que ele falou pro pai dela, eu vou trabalhar mais sete anos por amor a Raquel, porque eu quero ela como esposa. Então, ele trabalhou mais sete anos, e esses sete anos ela esperou fielmente. Mas, se você parar pra pensar aí agora, ela se casou com ele. E a Bíblia diz que ela era formosa, que ela era uma mulher bela, bonita. Então, ali ela já tinha o que ela queria, né? Um esposo, uma família. Mas, ali havia um problema. Raquel era estéreo, ela não podia ter filhos, não podia dar filhos pra Jacó. E como ela viu que a irmã dela dava filhos pra Jacó, ela já deixou de confiar em Deus, porque ela deixou a raiva, porque ela deixou o desespero, ela deixou a tristeza entrar no coração dela. Então, ela passou a competir com a irmã dela. Então, você vê que já sai do espírito, né? Porque ela começa a agir na carne, no impulso da raiva. E nessa competição, ela até chega a brigar com o Jacó. Ela fala, ah, me dá um filho, senão eu vou morrer. Jacó dá uma bronca nela e fala, você pensa que eu sou Deus agora? Então, assim, a competição tava tão grande que ela queria ganhar a qualquer custo. Mas, o que ela fez? Ela não soube esperar em Deus. Ela foi lá e, ó, usou a força do braço, pegou a serva dela e deu pra Jacó. Assim como Sara fez com o Abraão, lembra? Ela deu a serva dela pra quê? Pra se deitar com o Jacó, pra que tivesse filho. Isso não foi só uma vez, foram duas vezes. Então, ela passou por cima da vontade de Deus e quis fazer ela mesma o milagre. Ela não soube esperar. Ela não foi paciente. Mas, Deus, mesmo assim, com tudo que a gente, ser humano, faz essas burrices na vida. Deus continua a nos amar e a cuidar de cada um de nós. Lá na história de Lia, fala que Deus viu, né? Que Lia tava sendo desprezada. Aqui, na de Raquel, eu até anotei, gente. Fala assim, que Deus ouviu a oração. Deus ouviu. Deus respondeu. Então, quer dizer que Raquel tava tão triste que ela sempre pedia pra Deus, eu quero ser mãe, quero ter filho. Então, ela pedia. E Deus respondeu a ela. E Deus deu a ela o filho que todos conhecem, né? Que é José. E o, por último, deu beijamim. Mas, nesse último sonho, que era ser mãe de beijamim, ela veio a falecer. Se você parar pra analisar a trajetória dela, é que a gente fala rápido, porque senão fica muito tempo, fica comprido, né? Mas, para pra analisar a trajetória dela. Ela esperou, durante sete anos, o pai enganou, deu a irmã. Então, ali já criou uma contenda contra a irmã, embora não tenha sido a irmã que fez nada. Foi o pai. Mas, nota aí, que o pai era o quê? Interesseiro. O pai não tava preocupado com o bem-estar das filhas. Ele tava preocupado com o bolso dele, né? E ele fez o quê? Ele enganou o gerro e enganou as filhas, por conta do dinheiro. E, depois, mais sete anos, pediu pra que ele trabalhasse, pra dar a Raquel. Então, se você parar pra pensar, automaticamente, isso foi uma venda, né? Ele vendeu as filhas. Então, Raquel trazia dentro de si, também, uma tristeza. Por quê? Porque ela sabia dessa atitude do pai. Já tinha privado ela de estar junto do homem que ela amava e do homem que amava, também. E, agora, ela descobriu que era estéreo, que não podia dar à luz. E ela vivia em competição com a irmã. Então, foi uma vida sofrida, foi uma vida de dor. Mas, Deus, ele ouve. Pode passar um ano, pode passar dois, pode passar um tempo, pode passar dois tempos. Mas, saiba que Deus, ele vê tudo. Que Deus, ele ouve as nossas orações. E que, no momento certo, ele dá a resposta. Ele vai responder. Até porque, se Raquel soubesse esperar, tivesse usado a fé dela, a força dela, pra esperar o que Deus já tinha prometido pra Jacó, né? Uma grande nação, teria números filhos. Se ela soubesse esperar, a trajetória dela teria sido outra. Mas, não. Ela optou em passar por cima da vontade de Deus. E, quantas vezes, nós também fazemos isso? Quando nos desesperamos por conta de um filho, por conta do marido, por conta de um familiar, por conta dos pais. E, a gente quer ter logo a resposta de Deus e a gente não sabe esperar. E, a gente acaba tomando atitudes erradas, que desagradam a Deus. Então, eu deixo aqui essa meditação pra você. Para pra analisar. Se a gente souber esperar, Deus, ele é fiel. Sempre será fiel. Ele sempre foi fiel. E, ele não vai nos desamparar. Então, creia. Confie. Porque, no momento certo, Deus, ele vai honrar você. Tá bom? Eu deixo aqui pra você esse vídeo. Espero que vocês gostem. Espero que vocês tenham aprendido bastante com essa história de Raquel. Que Deus abençoe a todos. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.